Hoje eu acordei com uma decisão Uma alerta pro meu coração Hoje vai vir a tchau, o sim vai vir a não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor sumir E me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor sumir Nem me chame pelo nome Hoje eu acordei com uma decisão Uma alerta pro meu coração Hoje vai vir a tchau, o sim vai vir a não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me cuidar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor sumir Nem me chame pelo nome Meu parceiro Fernando, filho de Grange Abadão, minha Mourinho, meu prefeito Vou deputado de desejo, não é, Matheus, não é, meu querido Sérgio Safadão Parceiro Militários do Maranhão Eu vou junto Sérgio Safadão Balorichão Rodrigo Brasil de Piena Desçada aí, seu corno Desçada aí Desçada aí, seu corno Desçada aí Desçada aí Seu corno O que é que há Você não tá vendo que a novinha quer sentar Sentar, 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 sentar Eu nunca vi oi Eu nunca vi um pôe voando Ah, vou你要 ser quando ele Walker Muito ouvi-me, agora�, 딤 sólo Desçada aí, seu corno Desçada aí Desça daí Descada aí, seu corno Descada aí Descada aí Descada aí, seu corno O que que há? Você ganhou, foi gaia, não foi asas pra voar Desça daí, seu curto, desça daí Desça daí, seu curto, desça daí Desça daí, seu curto, o que é que há? Você não tá vendo que a novinha quer sentar, 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 sentar Sentar e senta e vem no colinho do papai Olha o swing do NB Eu passei no bó, saia do paredão, o paredão do Hulk, gol do Tinta Manda esse corno descer, manda descer Eu nunca vi um boi voador Bó, saia do paredão, faz diferente, manda descer, vai Desça daí, seu curto, desça daí Desça daí, seu curto, desça daí Você ganhou, foi gaia, não foi asas pra voar Desça daí, seu curto, desça daí Desça daí, seu curto, desça daí Você não tá vendo que a novinha quer sentar, 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 sentar Contei os dias que você passou distante A dor foi grande, eu sei que é preciso essas viagens Mas explica isso pra minha saudade pequena Hoje vejo que só vale a pena Falou de você pra mim, mas sempre te esperei E vou te esperar até o fim Pra quem é insegurança e medo Se sempre vai voltar pro colo do seu nego Se sempre vai voltar pro colo do seu nego Só é beijo se for meu beijo Só é befeito do meu jeito Se sempre vai voltar pro colo do seu nego Se sempre vai voltar pro colo do seu nego Só é beijo se for meu beijo Só é befeito do meu jeito Só é befeito do meu jeito Só é befeito do meu jeito Contei os dias que você passou distante A dor foi grande, eu sei que é preciso essas viagens Mas explica isso pra minha saudade pequena Hoje vejo que só vale a pena Falou de você pra mim Falou de você pra mim, mas sempre te esperei Só é beijo se for meu beijo Só é befeito do meu jeito Só é befeito do meu jeito Só é befeito do meu jeito Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fui tudo por ela pra manter a relação Hoje não há nem conversa Tô decidido, não é a tua Que eu me joguei no mandela É que eu me joguei no mandela É que eu me joguei no mandela Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão E o meus pequenos Parado no bailão Para com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Estudou por ela Pra manter a relação Hoje não há nem conversa Tô decidido, não é a tua Que eu me joguei no mandela É que eu me joguei no mandela E eu me joguei no mandela É que eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão debaixo E o popozão no chão E o popozão no chão Decepção não mata, fortalece Sucesso do Matheus Viu Já são quase 500 mil visualizações Até o espelho tá cansado de me ver chorando O guarda-roupa do meu quarto tá me aconselhando Bota logo uma roupa, faz essa barba Ouvirá os amigos pra curtir uma parada Deve ter uma moça esperando você Pra esquecer o ex-amor Nem precisa beber Se ame mais, beija dobrado Esqueça que alguém já viveu no seu passado Se ame mais, você consegue Decepção não mata, ela só te fortalece Se ame mais, beija dobrado Esqueça que alguém já viveu no seu passado Se ame mais, você consegue Decepção não mata, só te fortalece Até o espelho tá cansado de me ver chorando O guarda-roupa do meu quarto O guarda-roupa do meu quarto tá me aconselhando Bota logo uma roupa, faz essa barba Ouvirá os amigos pra curtir uma parada Deve ter uma moça esperando você Pra esquecer o ex-amor Nem precisa beber Se ame mais, beija dobrado Se ame mais, beija dobrado Esqueça que alguém já viveu no seu passado Se ame mais, você consegue Decepção não mata, só te fortalece Se ame mais, beija dobrado Esqueça que alguém Se ame mais, você consegue Decepção não mata, só te fortalece O parceiro Nelson, as forças esportivas Cheguei, checa O parceiro Sarugino, o subletido Maria Helena Moridãozinha, açaí do rei O parceiro João Vila, o rei dos mortados Comido Maria Hedades Levanta o silêncio O parceiro Marcelino, o cibola E o senhor do Marcelino Santa Pizza Junaios, que eles são da senha Tava pronto pra virar o jogo Você vem com esse chove e não molha Você perde aquela despedida E me traz de volta Toda vez, né? Você vem me bordar comigo Toda vez, né? O teu beijo me ganha no grito Tenho as manhas de fazer O meu coração tremer Eu não tenho maturidade Pra resistir a tua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando cê fala Que me ama Eu não tenho maturidade Pra resistir a tua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando cê fala Que me ama Seu ponto forte é saber Que o meu ponto fraco é você Tava pronto pra virar o jogo Você vem com esse chove e não molha Você perde aquela despedida Me traz de volta Toda vez, né? Você vem te bordar comigo Toda vez, né? O teu beijo me ganha no grito Tenho as manhas de fazer O meu coração tremer Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Pra resistir a tua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando cê fala Que me ama Seu ponto forte é saber Que o meu ponto fraco é você Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Pra resistir a tua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando cê fala que me ama Seu ponto forte é saber Que o meu ponto fraco é você É você Meu deputado Gerencias, não é esse não embriaga Com essa não embriaga mais nada Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor não pergunte por mim Se me esquece e some se eu te ver de longe Vira a cara, vejo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Se você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor não pergunte por mim Mas se me esquece e some se eu te ver de longe Vira a cara, vejo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Se você eu não tô conseguindo dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube E você nunca soube Parceiro e você nunca soube Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Seja pro meu parceiro Jeová Valdos Puxetes que você pediu Marcelo Ivanzinha Açaí do rei O melhor açaí do Brasil Marcelinho do cipó E o licene do Marcelinho Elissa Brasileira Junaios Santa Pizza É pra tocar no paredão Caminhão posto pessoa Meu parceiro melão Paredão do Hulk Bora Rogério Pio Vem de semana Tô preparado Chamo os parceiros As meninas O juiz que é liberado Vem de semana Eu tô preparado Chamo os parceiros As meninas O juiz que é liberado E o que tem pra hoje É festa Ou tem bar Elas bebem a gente pá Elas bebem a gente pá A lourinha tá doidinha Tá doidinha pra sentar Elas bebem a gente pá Elas bebem a gente pá A lourinha tá lourinha Tá doidinha Pra sentar Senta no colinho Vai Senta 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 Chamo o suí Vem Vem Ei novinha Pode passar o zap Chama as amiguinha Que hoje o baile é de verdade Ei novinha Pode passar o zap Tem quem que chama as amiguinha Que o baile é de verdade O que tem pra hoje É festa Ou tem bar Elas bebem a gente pá Elas bebem a gente pá A lourinha tá louquinha A lourinha tá louquinha Tá doidinha pra sentar Elas bebem a gente pá Elas bebem a gente pá A lourinha tá louquinha Tá doidinha pra sentar Toca Toca Valselho do paredão Parceiro gol do tinta Paredão dos galinhas Tá tocando o MB com força Fim de semana Fim de semana Tô preparado Chamo os parceiros As meninas Hoje o risco é liberado Fim de semana Eu tô preparado Chamo os parceiros As meninas O risco é liberado O que tem pra hoje É festa Ou tem bar Elas bebem a gente pá Elas bebem a gente pá A lourinha tá doidinha Tá louquinha Pra sentar Elas bebem a gente pá Elas bebem a gente pá A lourinha tá louquinha Tá doidinha Pra sentar Senta Vai senta aqui Vem Senta 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 Me chama no swing Ei Ei Lobinha Pode passar no zap E chama as amiguinha Que hoje o baile é de verdade Eu disse Ei Lobinha Pode passar no zap E chama as amiguinha Que hoje o baile é de verdade O que tem pra hoje É festa Ou tem bar Elas bebem a gente pá Elas bebem a gente pá A lourinha tá doidinha Tá louquinha Pra sentar Elas bebem a gente pá Elas bebem a gente pá A morena A lourinha Tá doidinha Pra sentar Meu parceiro Martins Divulgações O Baurão da Serra FJ da mídia Tamo junto Meu querido O de divulgações É nóis Vem Minha amiguecinha Grande abraço Minha querida Semadeus Meu vivo Número de Real Produções MB Entretenimentos Meu parceiro N. Itális Timão da Feminina Eu passei no saldo Júlio Subjetivo Mariana Copiartes Litoranhos Santa Pizza Delivery Uau Cases O tiragoste esfriou A cerveja esquentou O cigarro queimou a ponta do meu dedo Essa festa acabou Meus amigos vazou E o dono do bar Deixando mais cedo E aonde é que o meu coração fica nessa hora Qualquer homem durão nesse momento chora Sem ela na minha cama eu não me sinto bem Sem amor e sem bebida Sou o Zé Ninguém E o gosto 24 horas é O ponte dos largados Olha eu virado bebendo por ela E o povo amastecendo indo pro trabalho E o gosto 24 horas é O ponte dos largados Olha eu virado bebendo por ela E o povo amastecendo indo pro trabalho Meu parceiro Nelson A portas esportivas João Grimo Rei dos Cipancados A salva de o Júlio Subjetivo Mariana A salva de o Cipó Açaí do Rei E aonde é que o meu coração fica nessa hora Qualquer homem durão nesse momento chora Sem ela na minha cama eu não me sinto bem Sem amor e sem bebida Sou o Zé Ninguém E o gosto 24 horas é O ponte dos largados Olha eu virado bebendo por ela E o povo amastecendo indo pro trabalho E o gosto 24 horas é O ponte dos largados Olha eu virado bebendo por ela E o povo amastecendo indo pro trabalho E o gosto 24 horas Olha eu virado bebendo por ela E o povo amastecendo indo pro trabalho E o gosto 24 horas é O ponte dos largados Olha eu virado bebendo por ela E o povo amastecendo indo pro trabalho Meu parceiro G.G. Hintiakar G.G. Hintiakar Quero e sobrancelha Ajudaios Ajuda com um adeus Meu parceiro D.A.C. Vem entretenimentos Bora Júlio do Peixe Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite Sábado à noite você pode achar Mil botas pra te consolar Mas quando chegar um domingo à tarde De mim vai lembrar E vai sentir saudade Aí você vai querer voltar De novo vai me procurar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto Que o pior é achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra me consolar Mas quando chegar um domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai querer voltar De novo vai me procurar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Não vou voltar Agora eu vou contar um pouco da minha história pra vocês E esse foi o primeiro sucesso do Matheus Pio Quem tem amigo corno Olha pra ele e diz É boi Ele não trata ela bem Nunca lhe deu uma flor Não leva pro cinema e não soube dar amor Aí veio o Ricardão, deu carinho, deu pressão Ele é o quê? É, é boi É boi Ele é o quê? É boi É boi, é boi É boi Vou te dizer porquê que ele é Ele não chama ela de linda Não leva pra jantar Não pergunta do seu dia Nem como ela está Ricardão faz tudo isso Chama ela de princesa E dá beijinho na bochecha É, 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 é boi O teu amigo é o quê? É boi E o teu ex É boi É boi Depois do sucesso é boi Deus me presenteou O mais um sucesso no Brasil inteiro Daquele mesmo bar Aqui estou O mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu beijo O teu sorriso E o seu cheiro E as lembranças da gente Fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Pode ser dedos S pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Puta quis te buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mês Mas quando o Matheus viu que estou no Nordeste inteiro Pros cachaceiro Equipe abre e fecha bar Eu tô sem jeito Não sei como parar É todo dia É todo dia Abrando e fechando bar E quem quiser ser da equipe É só gostar de vir Equipe abre e fecha bar Equipe abre e fecha a 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 bar E fecha a bar Equipe abre e fecha a bar E fecha a bar